Este acidente envolveu três veículos na BR-493. O Astra seguia sentido Veré, a Itapejara do Oeste, quando em uma curva acabou invadindo a pista contrária e colidindo na lateral de um Siena que vinha no sentido contrário. Em seguida, o Siena perdeu o controle e colidiu contra um Sandero. O Sandero foi arremessado para fora da pista. Todos os veículos tiveram prejuízos de grande monta. Felizmente, os ocupantes dos veículos não sofreram nenhum ferimento.